Acabei de fazer uma crepioca, aí coloquei ela aqui no frigideiro, vou esperar ela dar uma fritadinha e tô fazendo café lá na cafeteira. Eu acabei fazendo um daqueles cafés instantâneos mesmo e a crepioca tá aqui e a minha companheirinha tá aqui também, né Júlia? Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, se você não me segue lá vou deixar aqui e uma das minhas seguidoras maravilhosas, a Isa, a Isa Mara Medeiros, ela me perguntou o que eu faço pra ter uma pele tão bonita. E gente, Isa, desculpa te decepcionar, mas minha pele não é bonita. Quando eu tiro fotos eu me preocupo em usar uma maquiagem, usar um efeito pra estar bem lá no Instagram, né? Mas a realidade, eu já tenho 33 anos, a minha pele já foi muito afetada pelos danos do sol, né? Tanto que eu tenho umas manchinhas assim, ó, de melasma no meu rosto inteiro, porque quando eu era jovem eu não tinha o entendimento, não tinha o conhecimento de que a gente tinha, né, que usar protetor solar e tentar se proteger do sol. Então eu pegava sol e depois, né, com o tempo que eu comecei a ver. E também é um problema hormonal, né, eu teria que fazer um tratamento e tudo. E é isso, a realidade é essa. O máximo que eu faço é me proteger, né, quando tá sol eu passo protetor solar, lavo meu rosto e basicamente é isso, eu não faço assim nada demais. Ah, inclusive tem lá no Instagram uma foto que eu tô sem maquiagem e que eu falo sobre essa questão de se amar como você é, né? Porque não tem muito o que fazer. As pessoas, elas vão te amar pelo que você é, elas vão te amar pelo que você sem maquiagem, sem filtro, sem toda aquela produção do Insta ou daqui do YouTube, né? No final, é essas pessoas que realmente importam você valorizar e retribuir o amor delas. E obrigado pela pergunta. E agora eu tô passando o Mop, que é pra tirar o excesso de água. Eu sempre lavo essa região aqui, essa parte da sala, porque é onde a Júlia faz xixi no tapetinho e às vezes vaza um pouco do tapetinho, né? Aí eu dou uma lavada, passo um detergente cheirosinho, aí eu escovo por aqui. Quando tiver o box e a parede, o meu rodo enfiar dentro do vaso, eu vou... já vai ficar mais difícil pra eu lavar, né? Porque a parede é derripada, mas ainda vou tentar ver se eu consigo lavar e escoar pra cabra... Oi, tudo bem, querida? Mãe, tu pegamos o sol, dá licença, minha privacidade. Ok, desculpa. Então, sou dessas que falam com voz de cachorro. Hoje não é tanto o dia da preguiça assim, porque eu tenho que ir ao médico. Vou no otorrino, larino, longe de vista, eu não sei se... vou no otorrino. Vou no otorrino e ver questões sobre que eu tenho rinite, sinusite. Aí vou ver se ele passa um fortificante pro meu sistema imunológico, né? Porque a pessoa gripe tá lá no sul, eu já tô agripada aqui. Enquanto eu tô guardando minhas doces dentro do forno, né? Deixo aqui porque ainda não tem um armário, mas em breve terei. Eu quero colocar um aqui em cima, embutido de preferência de madeira. Ou não sei, né? De um material que imite madeira. E eu quero que ele fique assim, em cima. Não quero nada no chão, porque eu gosto de lavar o chão, né? E aí todas essas coisas que estão expostas aqui vão pra dentro desse armário, isso que eu ainda não encontrei. Agora eu vou subir, vou tomar um banho pra me arrumar pra ir ao médico. Já confirmei a consulta. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.